Oi gente que bom que vocês estão aí junto comigo e estão esperando o que que eu tenho para falar hoje viram o título né talvez ficaram curiosos e pois é gente a atual situação na qual a gente se encontra muitos também falam que pode ser uma chance para cada um de nós mesmo tendo mais dificuldades mas a gente pode aproveitar essa situação para começar a ver as coisas diferentes refletir isso em vez de muita gente não sabe o que fazer fica gastando tempo na frente da televisão assistindo série e série não sei o que em vez de aproveitar esse tempo que a gente tem fora do trabalho tempo e começar a pensar refletir e ver as coisas né então eu tenho uma coisa achei uma coisa bem interessante que eu não que eu vou ter que passar para vocês mas antes disso olha só aqui tem uma outra pracinha e brinquedos para as crianças que bonito né olha só quando as árvores tem folha isso fica tão lindo aqui gente olha só crianças brincando muito legal e aqui um riachinho ó muito olha tão tão gostoso gente tão gostoso isso faz a vida ser tão boa coisas assim a natureza etc mas como eu já falei no título de volta ao passado pensamento positivo hein gente pensamento positivo nessa situação que a gente se conta então eu vou lá voltamos no ano 1665 na época se espalhava a peste a peste em londres matava muita gente e tinha um senhor se chamando Isaac Newton era professor na universidade de Cambridge Isaac Newton de repente um ou outro ficou sabendo né e naquela época a universidade de Cambridge tinha fechado justamente por causa dessa peste para um ano gente tá não vão desligar agora tá eu falo do passado até pessoas mais novas escutem escutem não ficam desligados desligando então essa universidade fechou as portas que nem hoje em dia carantena isolamento etc né claro nesse momento esse Isaac Newton aproveitou e voltou para o campo durante esse tempo para casa dos pais dele ficou praticamente assim ficou praticamente um ano ou praticamente um ano de isolamento carantena etc né e nesse ano ele agora não tem um ano de isolamento agora não sei bem se a tradução foi certa mas eu vou tentar ele estabilizou um fundo novo para matemática e física tá moderna usou esse tempo para pensar refletir pesquisar e desenvolver a gente olha só flores aqui ó as primeiras bonitas aqui do capim oi tá então ele aproveitou esse tempo é muito provável que isso nunca tinha acontecido se não tivesse tido essa peste por quê? porque ele tinha continuado trabalhando como professor na Universidade de Cambridge tinha ficado na frente das pessoas falando falando e não tinha tempo né para pensar adiante para refletir mais ainda entende? e assim com essa chance ele revolucionou o mundo e agora talvez é a nossa hora de cada um você e a minha hora de tendo uma pausa forçada não gastar o tempo assistindo coisas inúteis mas sim aproveitando esse tempo que nos está dando para pensar na nossa vida nossa vida de onde onde eu quero chegar olhar para trás o que que eu fiz o que que eu passei na minha vida começar a ver as coisas e pensar no futuro o que que eu gostaria de fazer diferente o que que eu posso fazer diferente o que talvez também está beleza eu vou deixar né e ver essa situação como uma chance para nós para cada um de nós é essa hora isso a gente deve ver eu penso como uma chance de olhar para o futuro e isso aí foi essa minha mensagem que eu quero passar para vocês e talvez um outro pode ou vai realmente aproveitar esse tempo talvez talvez tenha o mesmo pensamento ou sentimento que nem eu que vamos aproveitar essa chance porque nesse dia a dia que a gente está enfrentando normalmente a gente não tem tempo não tem tempo de refletir porque a gente só fica pensando em pagar as contas claro agora também a gente fica pensando né porque como é que eu vou pagar as contas? mas eu digo assim a gente não tem tempo trabalho, trabalho, trabalho chega de noite come, deita amanhã trabalho de novo etc e agora a gente tem um pouco mais de tempo nessa situação na qual a gente se encontra então pessoal um grande abraço até no próximo vídeo muito legal que vocês estão aqui valeu